Hoje a sessão foi produtiva, importante para o povo de Presidente Dutra, onde eu apresentei uma indicação ao prefeito de Presidente Dutra que seja regularizado o número das casas de Presidente Dutra com identificação de placa na rua para facilitar os nossos visitantes ou alguém que não tem o conhecimento de entrega, que é o pessoal do Correio, esses entregadores que vêm entregar mercadoria, que eles têm dificuldade nesse momento de não localizar essas ruas e esses números das casas. Então isso é importante. Eu tenho certeza que o prefeito de Presidente Dutra, Raimundinho Daudiolá, vão olhar com bons olhos e vamos fazer esse trabalho decente para melhorar a situação do povo de Presidente Dutra e os visitantes que sempre vêm aqui para fazer as entregas, fazer o seu trabalho e fica melhor assim sendo identificado, com placas e números, sequência. Isso é importante. E quero dizer também que foi muito importante esse projeto do Executivo, no qual vai trazer muito benefício para o nosso município, onde ele teve e está tendo a preocupação de fazer esse cemitério, um cemitério projetado, entendeu? E tenho certeza que vai só beneficiar o povo de Presidente Dutra, onde nós temos dois cemitérios que já não tem mais condição de aceitar nossos antes queridos. Então ele tem essa preocupação, está tendo essa preocupação de resolver esse problema o mais rápido possível. Eu estive com ele também lá no Firmino, onde ele tem a preocupação, sempre foi uma promessa de campanha. Está sendo cumprido, né, vereador? Está sendo cumprido lá no Firmino, uma promessa de campanha, onde ele falou para a juventude lá do Firmino, porque lá é interessante o povoado. Tem dois times, time feminino e masculino. Então eles cobram muito essa questão do campo de futebol. Então isso é uma promessa antiga de vários prefeitos que já se passaram e não cumpriu. Hoje o nosso prefeito, o Raimundo Daudiola, está comprando o terreno e vai fazer o campo e vai realizar o sonho dessa juventude lá do Firmino. Isso é importante demais para o povo de Presidente Duda, para a comunidade. Eu lhe digo, Antônio Roque, que o nosso prefeito não é só prefeito da sede. É um prefeito que está preocupado tanto com a sede como a zona rural. Então ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, trabalhando em benefício do povo da nossa cidade. Muito obrigado.